5 pratos preferidos é fácil, é fácil, olha. Começa cozida à portuguesa, que é o meu prato preferido de sempre, fajoada, favas, entrecosto no forno com a sorda e... epá, é uma sopinga de cação. Tu já te fizeste a pergunta antes? Não, epá, não, é fácil. Raquel Tavares, já tinha feito esta pergunta, eu não consigo. É fácil porque a gastronomia portuguesa é do mundo que eu conheço, que não é todo, é algum, é indiscutivelmente a melhor do mundo. Indiscutivelmente. Haverá outras muito boas, tão boas, tão ricas, tão variáveis quanto a nossa, acho difícil. Há aqui um fator que também pode pesar, o facto de seres portuguesa. Portanto, é natural que tu prefiras a comida portuguesa, mas eu sou forçado a concordar contigo. Forçado, não. Eu gosto de outras gastronomias, mas depois considero lado a lado com a nossa. A questão é que é assim, tu vais a qualquer outro país do mundo e ainda que se coma muito bem, por exemplo, a Argentina. Pronto, aquela carinha boa, a Argentina. A questão é que é assim, tu saís em Buenos Aires para comer e em cada 10 restaurantes se calhar comes bem, bem, qualidade, preço, em 4, vá. Em Portugal, comes qualidade. É muito difícil errar. Pois é. Em Portugal é difícil errar. Tu comes bem. Bom e barato. Bom e barato. Portanto, tenho que ouvir que para mim, 45 é fácil. E depois, quanto mais para o Norte for, é bom, barato e muito. É, pá, e muito. E muito. Então não. E valentejas também. Eu gosto muito de comer, se calhar não parece, mas eu sou muito, muito fã de comida. Nunca tiveste nenhum problema de estúdios alimentares, de querer ficar mais magra e não há essa pressão? É pá, pois me falta todas as outras. Mesmo no mundo da fatestagem e de figura pública. Toda a fatestagem, olha, eu comecei a comer bacalhau assado, caldo verde, só isso assado às 4 da manhã nos fatos, como é que eu podia ter algum problema? Não dá, nos fatos não há isso. Sim, mas também é verdade que uma coisa é ser fadista nos anos 80 ou 90, em que tias uma Maria da Fé, gangster. E linda gentil. Está linda gentil, gangster e como, é, eu canto e canto. É um facto. E isto tem 70 quilos ou 90. Sim. Outra coisa é 2020, ou deste século, não é, do século XXI, onde há a pressão da imagem, onde há a pressão, onde já tens, por exemplo, as divas, pá, tens uma Marisa, não é, que não é propriamente... Mas eu não acho que a Marisa se preocupa muito com isso, confesso. Eu também, por acaso, sei que não se preocupa. Olha, a Marisa é a rapariga que é muito boa boca, cozinha lindamente. A Ana Moura come este mundo e está para voltar. Você não diz isto assim. Ah, Nicas, ouve lá, ela adora comer e adora cozinhar e cozinha muito bem. As fatistas que eu conheço, assim, que são, assim, a nossa referência, não é, nestes tempos, são todas muito de boa boca e comem todas muito bem e cozinham muito bem. Mas são todas babes, a colher um lão. É, pá, é raça. É, pá, é. A fatistagem, o GNF, o GNF de fadista, porque são todas babes todas. Somos todas de boa boca. Não há uma única fadista que não seja babe. É, pá, sim, mas nós começámos todas na noite. É, pá, isto também não soa nada bem. Já visto que não soa bem. Nós percebemos. A noite, a noite. Nas casas de fado e tudo mais, ia comer muito bem. Sim, às tantas da madrugada. Nós íamos muitas vezes, olha, com a Ana, íamos muitas vezes para a Marlo, para o mercado abastecedor. Sim. Às três da manhã, comer cozido grão. Íamos, nós trabalhávamos juntas. Mas é exatamente o contrário de tudo aquilo que se advoga na nutrição. À noite, não comer, jantar pouco. Não. Três da manhã, babum, babum, babum. Muito. Mas diz-me que depois dormias até à uma da tarde. Ou não? Ou acordava-se. Sim, eu não era aquela fadista de dormir até às quatro da tarde, que eu nunca gostei muito. Dormia. Se calhar, vamos lá ver. Não almoçava, não é? Porque acordava-vá, se calhar no meio-dia, não almoçava, comia qualquer coisa. O pequeno almoço era aí ao meio-dia. Era, sim. Mas agora a partir das quatro da tarde, meu caro amigo, upa-upa lá para cima. Eu acho que temos que cagar nessa coisa do jejum intermitente e não sei o quê. Mas é o jejum, é dieta fadista. É um bocado, é? A dieta fadista é que é o segredo. Não sei, olha, para já... Pá, agora estou aqui a testar uma dieta, que é a dieta fadista. Pá, tenho que acordar às quatro da manhã para filhar. Funciona, funciona. Uma choricinha assada. Uma choricinha assada às quatro da manhã. Funciona, funciona. Caracóis. Caracóis. Muitas vezes comi caracóis. Jorge Fernando. Sim. É meu padrinho de fado. É meu padrinho. E o meu padrinho faz uns caracóis. É o padrinho de toda a gente, quase. Não, 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 não. Oi, peraí. É, é, é. Muita calma nessa hora. Não, não. O meu padrinho de fado é o Jorge e só é meu padrinho de fado. Mas apadrinhou no sentido em que lançou muita... Sim, lançou. Fui julgitado de uma série de fadistas. Mas padrinho é meu, só meu. Ok. E o meu padrinho faz uns caracóis, pá, que é uma categoria, e uns camarõezinhos, aguilho. Quantas vezes, umas quantas vezes fomos para o Barreiro, que é onde ele é, não é? Comer lá numa tachquinha que era do amigo Vítor. É pá, às quatro e cinco da manhã, caracóis e camarão, pá. E saudades que eu tenho disso. O Alberto. O Alberto. Ai, perda aberta. Sim, claramente, não é? É pá, peraí que esta albufada está aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Desculpem lá. Olha, tu... Eu não me lembro. Estás à vontade. Tá, é Johnny Depp que está aí. É, é. É Johnny Depp que está aí. É, é o meu carizinho, pá. Tu vias-das-te como ao Caraças. Sim. Tu falas-te de Borreiro, falas de Pinhal Novo, mas... Eu conheço bem a Margem Sul. Conheço bem a Margem Sul. Fiz várias tronestes. Fiz várias tronestes. Fiz forte da Amora. Fiz forte da Amora, porque isso é a minha zona. Paivas. Saí-lhes grandes, saí-lhes pequenos. Sabes que eu sou das paivas. Sim, sei. Mas há aí muito mundo, porque tu, na tua vida de fadista no ativo, agora estás... Estás... Na pré-fórdoba. Tu viajaste como ao Caraças. Diz-me assim, países mais fora, experiências mais fora que o fato te proporcionou conhecer. Mais fora? Sim. Já, foste ao Japão, alguma vez. Não. Bom, fora. Fora. Xangai. Ok. Isso é o suficiente. Xangai. Como? Como Xangai? Xangai e por um motivo muito simples. Imagina o que é que estás a cantar. Uma plateia de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas? 10 mil pessoas. Em Xangai. Foi na Expo de Xangai. Estive lá 10 dias. E ainda estou a perceber se gostei ou não. Ainda não percebi. Vamos juntos já está a resolver isso. Vamos lá. E eu estou no palco com o meu inglês de praia. O meu inglês não é fantástico. Eu falo relativamente bem espanhol. O meu inglês não é top. Mas eu levava sempre a coisinha muito bem estudada. E a dada altura estou no palco e começo. E eu sei que os japoneses e os chineses e tal, eles adoram fado. Mas tem uma forma própria de se expressar. Que é não se expressando. E eu estou a cantar numa praça para 10 mil chineses. E começo a apresentar os músicos. No meu melhor inglês. É de português a guitarra. Pedro Castro. Silêncio. A guitarra clássica. E eu é caneco. O que é que se passa aqui? Eu disse. É para o Pedro. Levanta-te e faz uma veniazinha. Está bem. E o Pedro levanta-se. O meu guitarrinho levanta-se. E eles todos muito contentes. E eu. Ah espera. Eles não percebem um caracol de inglês. Mas que maravilha. Top mundial. Estava eu ali a esforçar-me a uma hora. Podias dizer aquilo em português do Alfama. É em Badão Cali. O Calão da Alfama. Como é que é? É um Cali. É o Niés de Sonho. É o Niés de Sonho é um Cali. É tu já tinha visto. É o mestrear que falei. É o Niés. Pá. Peraí. Já lá vamos. Já lá vamos. Peraí. Experiências do mundo. Então o Xangai. É assim. Nada de transcendendo. Não lembro de nada. É público. Centro em cada um à sua forma. Há os polacos. Olha, os polacos surpreenderam-me por ser um povo extraordinariamente latino. De gritar, sabes? Muito efusivos. Nunca pude imaginar. Os noruegueses também. Mas depois é assim. Não, os espanhóis. Curtem o fado. Puxa vida. Porque há ali uma relação com o flamenco. Sim. Os espanhóis têm uma particularidade. Ou bem que gostam ou bem que não gostam. E verbalizam. E verbalizam. Eu tive sorte. E eu gosto muito de cantar em Espanha. Gosto mesmo. Ah, pronto. Tenho um prazer enorme de cantar. Depois cantava coplas também. Metia tudo pelo meio. Ok. E gostava muito. E depois, o do mundo que conheci, o que mais me tocou, talvez tenha sido o Brasil. Eu vivi no Rio de Janeiro, três anos. E foi uma experiência fantástica. No sentido em que veio quebrar uma série de certezas absolutas que eu tinha. Preconceitos. Preconceitos. Comigo mesmo, em primeiro lugar. Uma tonteria dos vinte e poucos anos, não é? A achar que sabemos tudo. E tudo o que achamos está certo. E o Brasil veio desconstruir-me. Deu uma chapada de luva branca. Em quê? Olha, como fadista, a forma como eu olhava para o fado era estupidamente purista. Já não era tradicional, era purista. Como eu cresci num meio muito tradicional, do fado tradicional, eu não simpatizava com as novas normas fadísticas. Ok. Com as novas fórmulas fadistas. E percebi que isso é um erro tremendo. E foi lá que descobri isso? Foi lá que eu descobri isso. Descobri que podia ser fadista e viver intensamente e apaixonar-me profundamente por outro género musical e não estava a atrair a minha identidade por isso. Que foi qual? O samba de raiz. Samba de raiz. Que não é o samba... Não é o MPB, não é o forró, não é o samba universitário. É samba de raiz, de cartola, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, de Isete Cardoso, da antiga. E eu apaixonei profundamente, vesti aquela identidade, tornei-me sambista no Rio de Janeiro. Mas tornei-me sambista, desfilei na escola, ia às competições de samba em redo, ia para as rodas de samba e cantava já. Com sotaque brasileiro, claro. Com sotaque sempre. Sempre. Eu vivia com brasileiros. Eu namorei um carioca, três anos. Portanto, ele não percebia-me nada do que eu dizia em português. É por isso que demoraram três anos. Foi por isso. Eu acho que o segredo foi esse. Ele não percebia nada do que eu dizia em português. E o inserso. E o inserso. E portanto, o Brasil desconstruiu aquela imagem rígida que eu tinha sobre mim mesma, que era uma tontice, que me castrava. E trouxe-me uma leveza tão grande, sabes? Trouxe-me uma abertura tão fixe a tantas coisas. E a aceitar. Trouxe-me tolerância. E trouxe-me naturalmente também o copo meio cheio das coisas que eles têm como ninguém. Como ninguém. E é curioso que o Brasil está neste momento a viver exatamente uma experiência ao contrário. Que é opressão, que é preconceito, que é castração. Que não é o Brasil. O Brasil não está a ser o Brasil. Há alguém que quer transformar o Brasil naquilo que ele não é. Não sei, mas temo. Temo. Tenho muito medo. Olha, fala-me lá desse calão. O que é que é isso? Espera aí. Isso é uma invenção tua? Ou é... Não, é barato. Ou há livros, há tratados sobre isso? Há tratados sobre isso. Então, o bairro da Alfama é de varinos, marinheiros e de estivadores. E os estivadores, quando trabalhavam no Porto, precisavam, tinham um calão entre eles, criaram um calão entre eles para comunicarem uns com os outros. Quando acaso queriam desviar alguma mercadoria. Sim. Subtrair. Subtrair. Boa. Sem que a polícia percebesse. E então falavam isto que é o calão da Alfama. E a polícia não percebia. Para conseguirem desviar. O calão dura até hoje. Há muita gente, não só nos bairros, já se fala em todo o bairro. Todos os bairros falam calão. A gente antiga dos bairros fala calão. Há muitos taxistas que falam calão. A malta da noite fala calão. Os fadistas, muitos falam calão. Da antiga, claro está. E nós no bairro, pois, claro que falamos e que percebemos. Não te vou explicar a estética. Desculpe-me. Mas falaste-lhe um bocadinho. Mas há palavras que são, que não são, é uma forma, é uma gramática própria? Não. Há uma fórmula. Há uma fórmula. É uma espécie de linguagem dos peixes? É uma espécie de linguagem dos peixes? É uma espécie. Eventualmente. É uma espécie. Faz uma pergunta. Imagina. Pergunta-lhe o que é que se diz. Olha, então diz-me o que é que tu vais fazer hoje à noite. Hoje vi a hora universidade, a minha igamia, a minha irmã, a Iver fazia a área universitária, ou via a prestigia com ela aí, e a-mos via a Argentina, em Tio Meias o Surprey, enfim. Já percebi que há aí uma inversão. Há uma inversão. O que é extraordinário é que tu conseguiste fazer isso em tempo real. Pois, então tem que ser. Mas eu nem sequer faço isto bem. Bem faço e os antigos. E é que não se percebe absolutamente nada. E ainda há outra forma, que é com os badis. O babadão que li com badis no início da frase. Badis no início da frase. Para confundir ainda mais. É. E depois há uma outra palavra que é um vocabulário próprio. Ou seja, há outra palavra que só os... Ou não? Não, não temos um vocabulário próprio. Ah, ok. Podia ter assim uma palavrinha ou outra que fosse exclusiva da alfama. Não, não. É sério? Não, não. Muito provavelmente, muito do jargão de Lisboeta, não é? Sei lá, mandar um bitite. Se quer um bitite, vem daí. Ah, sim. Esses maneirismos é possível que sim. Que vais dizer. Não sei a origem. Sim, senhor. Olha, não fazia, pá. Percebes por que é que eu não gosto de me preparar? Porque eu gosto de ter surpreendido com isto. O babam. O babas com os badis badás e os calis colós. Doutor da Badalhoca é Raquel. No fado fala-se muito do desamor. Mas tendo em conta a herança da severa. A questão impõe-se. Os fadistas fadam bem ou é mais garganta que outra coisa? Beijos badalhocos. Porque muitas vezes o fadista é muito, estás a ver? É muito boca. Concretiza ou não concretiza? Há aqui várias camadas. É pá, temos aqui várias coisas para dissertar. O que é que tu queres? Um, não faço ideia o que é que é a herança da severa. A herança da severa? Não conhecia a senhora. Ela existiu. Há uma certidão de nascimento e de óbito. Mas a história conta dela. Aquilo parece-me tudo muito arrevesado. Achas que se mitificou a severa? É pá, acho que sim. Ela morreu de tuberculose, é um facto. Agora aquela coisa do condo de vimioso e tudo mais. Eu acho que aquilo é muito... Pintou-se o quadro de uma lhoa. Aquela quadro de uma lhoa nem sequer é a severa. É uma senhora do bairro da Moraria. Que não é a severa. Que está identificada? Que está identificada, sim. Mas o quadro chama-se a severa, não é? Malhoa. Malhoa. Ah, ok. Mas identifica-se como... Ah, aquela é a severa. As pessoas associam aquilo a severa, aquilo não é a severa. É quando ela está a ser a severa. Exatamente. Portanto, eu não sei exatamente o que é a herança da severa. O mito de que a senhora era uma senhora de meia-porta, enfim... Senhora de meia-porta? Senhora de meia-porta era o que chamava as senhoras... Fáceis? Sim. Da vida chamavam-se as senhoras de meia-porta. E dizia-se que a severa era uma mulher de meia-porta e que cantava o fado e tudo mais. Mas eu não sei... Não consigo relacionar isto com o desamor. Se os fadistas fadam bem ou é mais garganta que outra coisa? Eu não conheço o verbo fadar. O gato da Dona Chica pergunta... Boa tarde, equipe e convidados. Cara Raquel, preferes cães ou gatos como chefes lá em casa? Depois a pergunta séria. Será o fado um estilo musical que pode levar os intérpretes a cansaço emocional, comparado com outros estilos pela melancolia associada? Boa pergunta. Boa pergunta. Cães ou gatos? Para começar. Eu gosto muito mais de cães. Não tenho nenhum nem outro. Não tenho vida para isso. Adoro cães. Adoro. Gosto muito de cães. Gatos. É daqueles que tens aversão? Não, eu não tenho aversão. Mas eles lambem. Eu sou alérgica à saliva dos animais. Ok. E o pH deles é muito forte, então eu não consigo lidar. Não estava à espera de uma explicação tão química? Porque as pessoas normalmente dizem-lhes eu sou alérgica ao pêlo dos animais. Ninguém é alérgica ao pêlo. Eu sou alérgica à saliva. Ah é? É. Não sou alérgica ao pêlo. Palavas tuas, falavas tuas. Eu estou calado. Tu é que falas. Foi o que me disseram. E eu gostei. Palavras na tua boca e eu fico calado. Foi a opção tua. Tu é que foste por aí. Pronto. Portanto, cães. O pH é menos forte. Então, do pH do cão, tu aguentas. Aguento o pH do cão. Sim, senhor. Então, isto é uma excelente pergunta. É, sim, senhora. Sobretudo para alguém como tu, que, bom, o bom fado é aquele que o intérprete, digo eu, quando bem interpretado é aquele que de facto o intérprete ou a intérprete está com a emoção. Está com as letras lá. As letras estão no coração e saem. Tu, particularmente, eu fecho os olhos e recordo-me de interpretações tuas, tu levavas isso literalmente à letra e a um nível para além de... e isso pode trazer um cansaço emocional. Ou só pode trazer um cansaço emocional. Sim. Como toda a canção de cariz urbano ou de cariz popular, como é o fado, como é o tango, como é o flamenco, como é a salsa cubana, como é o samba de raiz, são músicas que o povo criou para se expressar. Claro está que o fado não é só um género triste como a maior parte faz-se crer, não é? Sim. Cantar fado é cantar a vida e a vida, felizmente, não são só tristezas. Ah, sim, sim, exato. A origem do fado está muitas vezes associada ao lamento das mulheres que se iam despedir dos homens nos portos quando partiam e isso por si só já traz uma carga emocional muito forte, a despedida, a tristeza, a malenquolia, a saudade e é claro que caracteriza bem este género. Não é só esse género. Claro está que é mais saboroso cantar a tristeza, é mais proveitoso e também mais duro do ponto de vista emocional, se o quisermos fazer com propriedade. Claro está que eu posso pegar numa letra que é triste, uns versos tristes e cantá-los. Pronto. E depois posso optar por vivê-los, experienciá-los e interpretá-los. E é aqui que está a diferença. E sempre fizeste assim? Na grande parte das vezes, sim. Com prejuízo próprio, não é? Com enorme prejuízo. Pois é que os artistas, coitados, quer dizer, a história conta, a história está aí para provar que ser-se intérprete, quando se veste uma identidade musical, é para preparem-se, porque é de facto, pode ser duro, pode ser, ou bem que se tem uma enorme consciência emocional e se chega à casa e controla e se despe tudo aquilo, ou então como um ator, não é? Tem que saber a despir o personagem. Eu confesso que não sou a melhor pessoa a fazer. É que ainda por cima no palco, eu nunca tive essa experiência, como ator sim, mas como intérprete, é que são forças que não são mesuráveis, ou seja, na volta até são mesuráveis, não são invisíveis, não é? Porque tu estás, todos os olhares, todos os ouvidos, tudo está vum. Cada movimento, quando tu percebes que cada gesto teu tem impacto, pesa, isso pesa. Agora, não há nada mais emocionante do que tu receberes uma plateia cética e ali ao fim de alguns minutos tu perceberes que lhes enfiaste a mão no peito. Tu é, eles são teus. E se não havia nada que me desse mais prazer. É um poder do caraças, não é? É, tu desmontares aquelas pessoas, dava-me profundo prazer pelas emocionalmente instáveis. Puseste muita gente a chorar. Pus muita gente a chorar. E a rir também. Sim, 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 sim. Pus muita gente a chorar. E recebi... Mas a chorar com alegria, no sentido em que as pessoas querem essa experiência, não é? As pessoas quando vão a um espetáculo... Não só com alegria. Não, alegria no sentido em que, ok, com vontade, com... Exorcismo, elas exorcizavam ali muitas coisas. E eu gostei particularmente dessa experiência nesta coisa que foi a música. Foi perceber, de facto, o impacto que tu podes ter na vida de tantas pessoas. Tu fizeres a diferença no dia de uma pessoa. Mas tu continuas a fazer isso? A questão é exatamente essa. É de outra forma? É. É mais leve? É. Se me permites, eu não te conheço assim tão bem quanto isso, como tu gostaria. Vai acontecer. Sim. Mas tu estás fadada. Vou utilizar aqui a palavra fada. Para isso, aquilo que tu fazes como apresentadora, como comunicadora, se calhar desde os tempos da Popular FM, é isso. Não temos sempre que ir ali à raiz, ao coração, à horta e apertar e bombar e agora chora lá. Agora cedo aqui isto. O que tu fazes é trazer emoções às pessoas. Até quanto é que tu estás também a substituir um bocadinho esse lado que, entretanto, fica vazio, não é? De comunicares com as pessoas e de mexeres nos sentimentos das pessoas com aquilo que estás a fazer atualmente. Eu não consegui chegar aí. Eu não consigo ainda fazer essa... Faz muito sentido, mas eu ainda não o sinto assim. Eu não consigo fazer essa... Transmortação. Paralelismo. Paralelismo, disse bem. Ainda não consigo. Eu sinto-me a cumprir uma função. Não sinto que tenha esse impacto todo. Talvez porque o impacto que eu tinha com a música era tão evidente. Era tão gritante. Era tão grande. E tão imediato. Estavam ali, as pessoas estavam ali na minha frente. Aquilo não nos deixa passar, não é? É a grande diferença entre estar num palco e estar na televisão. Certo. É a grande diferença entre estar exposta. São energias completamente diferentes. Não tenho dúvidas. Isto até parece que estou aqui... Ah, não queres comparar. Claro que é incomparável. Mas há aqui... Há um propósito do teu na vida. Entendes? Sim. Que eu acho que já o encontro. Sabes qual é? Tu sabes qual é o teu propósito na vida? É pá... Estás a cumpri-lo. Talvez. Estou à procura. Sem planos. Sem planos. Mas estás a cumpri-lo. Sim. Eu acho que a vida há tantas... Ah, é? Ah, agora não estás a cantar? Era aí que vamos estar já com a... Toma lá disto. Porque tu és fadada para isto. Para estares com as pessoas. Para transmitires emoções às pessoas. Nem que seja o entretenimento. Por leve que seja. Não deixa de cumprir o seu papel. O entretenimento tem um papel fulcral na vida de muitas pessoas. Não tem que ser só por pessoas a chorar. Pessoas a chorar é fixe. Não, é ótimo. É ótimo. Faz falta, exorciza. Tudo bem. Mas aquilo que tu fazes por muito... A televisão tem... Meu Deus, tem uma importância nas pessoas. Como a rádio tem. Sem dúvida. Como a rádio tem. Nós gozamos com a popular FM. Mas é importantíssimo as plazias. Nós não gozamos. Eu não gosto com a popular. Tem uma função imensa nas pessoas. E só que o feedback ou a forma como eu percebo o que fiz leva mais tempo, talvez. Ou talvez o facto ainda estar, enfim, muito... Eu não tenho a convicção daquilo que faço nos dias de hoje que tinha como artista. Claro. Eu sabia a artista que era. Sim. Até porque foram muito... Foram muito... Foram muito carreira. Uma carreira. Percurso. Carreira... Não gostas da palavra? Não, não gosto. Nada. Acho que carreira é para cima dos 50. É que se tem carreira. No meu percurso. No meu percurso na música, eu sabia o que era. Vamos estar aqui com falsas modestas, senão não cantava. Claro. Eu sabia a artista que era. Eu sabia os meus limites. Sabia onde era capaz de chegar. Não havia público que eu não desse volta. Oh, Rui. Posso dizer agora? Já posso dizer. Não havia. Não tinhas medo de ninguém. Mas é que nenhum. Não tinha medo de público nenhum. De palco nenhum. Eu adorava isso. Adorava o público difícil, sabes? Eu gostava de chegar àquela hora e como é quase... Ah, e vocês não querem? Ah, não querem. Vocês vão ser meus. E para o que eu gostava disso, sabes? Eu adorava isso. Sim, sim. Agora, aqui onde estou neste momento de televisão, é diferente. Não me sinto tão capaz, não me sinto tão apta, não me sinto tão confiante. Certo. Claro que está que eu não estou tão confiante. Agora comecei. Foi ontem que começaste, certo. É a meia hora que eu disse. Mas essa meia hora, muita coisa aconteceu. Entende? Quem na estoura, não me disse. Quem na estoura e tal. Mas agora é muito bem. Muito bem aos pulos naquela bola. É uma imagem que não me sai da cabeça. Ricardo Luz. No Instagram, muitas vezes, vemos histórias muito divertidas com vários amigos teus conhecidos da Praça Pública, mas curiosamente de diferentes áreas. Nuno Heró, Belinha, Patrícia Carvalho, Rubinho, entre outros. Pode-vos contar de onde vem essa amizade, como se juntaram todos. Beijinhos e abraços. É curioso que nós antes de entrarmos aqui no Direto, eu estava a falar sobre um story que o Nuno Heró, o Heró 2020, ele está a ver isto. Ele está a ver. Eu sei. Eu sei, Heró. Eu sei porque é que tu és o Heró 2020. E, epá, aquilo é uma pandilha. Fala-me disto. Fala-me deste grupo meio... Olha, isto é aquelas coisas que esta coisa da televisão traz-te extraordinário. Estas pessoas que eu conheci-as todas pela televisão. Não agora, já há muito mais tempo, não é? Uns com outros. Mas pela televisão, o Heró já há imensos anos. Da televisão do meio. E depois há pessoas com que, efetivamente, tu te identificas. E te derramos tão diferentes. E vais acumulando. E vais acumulando. E são pessoas que me acrescentam imenso. O Rubinho é o meu melhor amigo. Acrescentam-me muito estas pessoas. Eu divirto-me muito com elas. E trazem alguma normalidade a esta vida que parece tão anormal. Isto faz sentido? Faz totalmente sentido. Se bem que normalidade é uma coisa que não se vê nos teus vídeos com eles. Não é. E nenhuma destas pessoas é muito normal. É um facto. E tens ali a Ana Batista Carvalho, que é uma brilhante jornalista. Uma senhora, assim que me diz. Pois é, pois é. Mas depois é para ela. Mas é a primeira a trabalhar, não é? É, pá, é a primeira. Pronto. É a primeira. É um grupo de gente muito gira. E é como digo. Acrescentam-me muito. E fazem-me sentir normal. Muito bom. Pedro Ferreira. Raquel, gostaria de saber como vês o fado nos tempos atuais. Olha agora esta pergunta pesada. Ui, cuidado com ela. Sem dúvida que têm muitos apreciadores. Mas achas que os tempos de hoje, e principalmente as gerações mais novas, se adaptam ao fado e vice-versa? Já esteve mais na moda o fado. Ou foi por sua minha? Já esteve mais na moda o fado nos tempos atuais. Obrigado.